Agora é o momento da gente falar com a Simone Oliveira que traz as informações aqui da nossa região. Olá Simone, bom dia! Bom dia Edgar, bom dia Paulo, bom dia a todos. Começamos o giro desta quinta-feira com notícias de Nova Serrana, no centro-oeste de Minas. Uma mulher de 30 anos foi presa por tráfico de drogas. A prisão só foi possível após a PM receber uma denúncia anônima de que a suspeita receberia uma grande quantidade de drogas. A partir daí, os policiais montaram uma operação de monitoramento e flagraram a mulher em atitude suspeita. Os militares realizaram a abordagem e durante buscas na casa dela encontraram duas barras de crack e 3.130 pedras da mesma droga, além de uma porção e 1.059 pinos de cocaína, um celular e material utilizado para embalar as drogas. Em Formiga, um homem de 37 anos foi morto a facadas no centro da cidade. De acordo com a polícia militar, a vítima estava na casa da ex-mulher quando dois suspeitos chegaram, a chamaram e um deles esfaqueou o homem até a morte. Com a confusão, os pais da mulher chegaram no quintal e os suspeitos fugiram gritando que a mulher seria a próxima. Ela relatou aos militares que teve um longo relacionamento com a vítima, mas que estavam separados. Ela disse ainda que após a separação, se relacionou com um homem por cerca de dois meses e que ele a ameaçava constantemente. Ninguém foi preso até o momento. Ainda com notícias de Formiga, um acidente envolvendo bicicleta e moto deixou três jovens feridos. De acordo com a polícia militar, testemunhas contaram que o ciclista atravessava uma avenida quando foi atingido lateralmente pela motocicleta. O condutor da moto, de 20 anos, sofreu escoriações pelo corpo, quebrou o antebraço esquerdo e teve lesão na mão direita. Já o passageiro, de 18 anos, lesionou o joelho e pé direito. O ciclista, que se encontra em coma induzido, teve lesão na face e fratura de fêmur. A perícia esteve no local para investigar as causas do acidente. Já na cidade de Arcos, um homem de 26 anos ficou ferido depois de ser baleado na perna. De acordo com o SAMU, ele foi imobilizado e encaminhado para o Hospital São José. Depois, precisou ser transferido para a Sala Vermelha do Hospital São Carlos, em Lagoa da Prata. A polícia militar informou que o homem é de formiga, faz uso de drogas e que ele se desentendeu com um homem de 19 anos que já possui diversas passagens pela polícia. O suspeito do disparo fugiu e ainda não foi encontrado. E eu encerro este nosso giro com notícias do Sul de Minas. Duas pessoas ficaram levemente feridas após um ônibus escolar e um caminhão baterem em uma curva da MG 050 em Pratápolis. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o motorista do ônibus disse que transitava sentido a São Sebastião do Paraíso quando, ao iniciar uma curva à esquerda, foi atingido pelo caminhão, que invadiu a contramão. O motorista do caminhão confirmou essa versão. Os dois motoristas sofreram ferimentos leves e foram socorridos pelo SAMU até a Santa Casa de Passos. Simone Oliveira para o Jornal da Onda.